Música Música Já pensou se eu tivesse parado Desistido no meio do caminho Quando a chuva escorria na telha E a mesa mais farta era a do vizinho Quantas vezes me senti sozinho Incapaz de olhar pro espelho Mas capaz de exercer minha fé Expressar minha dor chorando de joelho Lembrou do sonho, das artes Da fumaceira no breu Da playboyzade Dos opalhas queimou de pneu Vi com a tua amigo meu E pro crime de ontário Bicinco preto na favela Vira empresário Tanto faz se minha mãe já chorou Se o sorriso dela tá tão lindo É que hoje eu posso te dar um abraço mais puro Um carro vestido E se fosse por quem já falou Que o moleque não ia durar Que trocou o revólver no amor Quis cantar re... Certo, queria novos sares Mas é teu que tá por perto Sobra a certidade Música Música Chegou Tá louca, tá solteira Poderosa, cheirosa Sabe o que quer Ninguém segura Vamos estrandar isso aqui Subiu Rápido, cheirosa Rápido, cheirosa Rápido, cheirosa Rápido, cheirosa Rápido, cheirosa